Não tinha amigos, não bebia, já não vinha à toa Não ia vir cruzar contigo jamais Mas se eu pudesse, te diria, na boa não sou mais uma destas Não vivo uma cabeça alta, nem cantarei, eu te amo demais Casava com o outro, se fosse verdade Mas acontece que eu saia aí, e aí vai a vida Mas se eu soubesse, nem olhava a lagoa, não ia mais à praia De noite, não gingava a saia, não dormia, não dormia Pobre de mim, sonhar contigo jamais Mas se eu pudesse, não caía, na boa não sou mais uma outra vez Não dava amor e a tua amizou, te abandonava, prostrava meus pés Te vestia nos braços, outro era a paz Mas acontece que eu não sou liberante Mas se eu soubesse, nem olhava a lagoa Não dava amor e a tua amizou, não ia mais à praia De noite, não gingava a saia, não dormia, não dormia, não dormia Pobre de mim, sonhar contigo jamais Mas se eu pudesse, não caía, na boa não sou mais uma outra vez Não dava amor e a tua amizou, te abandonava, prostrava meus pés E os teus braços, outro era a paz Mas acontece que eu não sou liberante E a minha amizou, te abandonava, prostrava meus pés E a minha amizou, te abandonava, prostrava meus pés E a minha amizou